Fortuna é o título de disco de estreia de Naty Martins, que é um cantor e compositora de Calheta de São Miguel, na ilha de Santiago. Esse segundo lançamento de Mária Música, que é o novo gravador a cabo-verdiano, liderado por Mário Lúcio Souza, que é precisamente o único compositor que Naty Martins escolheu para ser primeiro Fortuna. Música Fortuna é o disco de estreia da cantora e compositora Naty Martins, filha de Calheta de São Miguel, na ilha de Santiago, radicada em Portugal. A música é companheira de uma vida. A mim começo a cantar desde menino. A gente acredita na história de todos os cantores. A gente começa na igreja. O meu pai era muito católico. A nós era obrigada para a missa todo domingo. Eu não tinha que escolher, foi domingo ou sábado. Mas a mim sempre tenho aquela paixão de cantar. A música, para mim, é o amor de quem está a flau. É tipo quem quer comer. A gente precisa de beber água ou de comer pão alimento. Fortuna, para o amor de mim, para o amor de minha pessoa. Para o amor de minha voz e o talento que Deus dá. E minha família, minhas filhas, mantendo as filhas. E também para o amor desse patrocínio. Tudo isso é um resumir em fortuna. O amor de cima não sabe, fortuna é algo que é valioso para nós. Tudo que é bom para nós é uma fortuna. Então, esse disco para mim é uma fortuna de ganhar riqueza. Uma longa jornada iniciada na igreja e depois em vários concursos de vozes. Em São Miguel, Assomá de Praia. Além do concurso Estrela Pop. O primeiro disco chega aos 42 anos. Muita acredita, mas foi tarde agora para a moda que teve aquela aceitação na família. Nós, mas a maioria parte na interior. Mesmo maior de idade, basta não sair de casa mamar com o papá, não típico de mamar com o papá. Mesmo para fazer qualquer coisa, para cantar. Então, o papá nunca acredita na música. Mas alguém pode viver de música. Para me deixar de comer, eu acredito que ela amava para me ouvir uma música que não tem um prato de ninguém. Tamanho é quem fica tem medo de pedir perdão. Agora que está mareado. Estudo na somada, minha mãe, por hora de infância. Estudo lá, depois trabalho lá no jardim. Então, mesmo, câmara de somada, bração. Então, aula de violão, depois me cantava. E então, câmara de somada, eles tomam como fígio. Então, horas que eles precisavam de música tradicional, eles chamavam-me sempre. Então, um bairro que está somada na AMI. Que é esse palco que está fazendo na AMI. Que é esse palco que não está falando. É o palquinho que é de lá que tudo grandes artistas amam. Então, foi ali. E Mauro Lúcio e Paulo Lobo. Que está de origem em seu lado. O Bion e o Ojangla. Então, eles encantam com aquele bocadinho que eles hoje. O disco Fortuna tem o selo da Mare Música. Uma nova gravadora que tem a mentoria do músico Mário Lúcio. O álbum também revela uma nova compositora no panorama da música caboverdiana. Cinco temas do álbum são da autoria de Nati Martins. Fortuna tem dez temas. Cinco é de meu. Não. Criado para mim através de que as duas notas mancavam de flow que empreende com o meu professor David Rocha. E quatro temas é de Mauro Lúcio e um tema é de próprio David. David Rocha. Então, David Rocha, sim. Mauro Lúcio é direção artística e um do Carlos é direção musical. Então, com isso, eu consegui segurança e ter confiança para que o disco foi criado. Música Eu vivi minha infância, porque minha ex-música chama Nkakre, Nkakre fala, Nkakre papiakubo, não dá o nome Nkakre. Nkakre papiakubo, para a morte, simão acredita na minha história de uma mulher, nossa mãe solteira. Para a morte, eu tenho um filho, minha primeira filha, minha irmã, para a morte, ele foi criado junto comigo através dos meus pais. Então, essa é a primeira música de meu que me faz, Nkakre papiakubo mas, Nkakre tratukubo, Nkakre odio ou nunca, mas nem pintado de ouro. Fortuna foi apresentado em primeira mão na terra natal de Nati Martins, Calheta de São Miguel. No dia 28 deste mês, será a vez do público da praia, num concerto que acontece no Palácio da Cultura, Ile do Lobo.